Essa aqui faz parte da história de muitos casais, né? Principalmente a minha, a minha história de amor Foi Deus que colocou você na direção Que fez soar as notas da canção E compôs a nossa história de amor Foi Deus que fez nascer um brilho de um olhar Fez um beijo nosso amor calar O som que faz a dor da solidão Só você É quem me faz sonhar, me faz querer Só você É quem consegue me entender Só você Que quero pro meu coração Só você É quem me faz sonhar, me faz querer Só você É quem consegue me entender Só você Que quero pro meu coração Pra você Eu consagrei o meu amor Só pra você Os nossos sonhos Os nossos sonhos nunca foram em vão Nunca vão terminar O que Deus uniu O que Deus uniu Nada vai separar Nada vai Como eu te amo Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Todos meus sonhos Eu te entrego Todos meus sonhos Deus te deu, Senhor Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Eu te quero assim Eu te quero assim Eu te quero assim Como eu te amo Só você É quem me faz sonhar, me faz querer Só você É quem consegue me entender Só você Só você Que quero pro meu coração Pra você Eu consagrei o meu amor Só pra você Os nossos sonhos nunca foram em vão Nunca vão terminar Porque o que Deus uniu Nada vai separar Nada vai separar Nada vai separar Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Deus te desenhou Deus te desenhou Deus criou você E deu pra mim E deu pra mim Eu te amo assim Eu te amo assim Te quero assim Te quero assim Como eu te amo Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo